A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de incêndio e caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193.